Oi, eu sou a Bruberry, sejam bem-vindos a mais um vídeo com conteúdos personalizados belíssimos. Dessa vez tem muito vestido, vocês vão ver, é quase só vestido. Temos coisa pra homens? Não temos. Só pra mulheres hoje, tá bom? Até no final eu vou dar uma checada e realmente não tem. Então não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e tudo aquelas coisas que vocês já sabem. Comentem aqui também se vocês curtiram os conteúdos personalizados. Vocês viram que um cabelo ali tá bugado? Pois é, não faço ideia o que seja, como arrumar, tá bugado. Não sei. E também, gente, eu gostei muito dos vestidos. Sério, eu amei. Acho que não teve nenhum que eu não gostei, porque estão belíssimos. Os cabelos são legais, os acessórios também são bem bonitos, mas as roupas estão divinas, muito boas mesmo. E o povo dos conteúdos personalizados tá fraquinho esse final de ano, hein? Gente, procurei. Pouca coisa sendo lançada. Antes eram uns 2, 3, 7 por mês. Lembram que eu trazia muita coisa agora? É uma pobreza. Se vocês, então, tem criadores aí que vocês conhecem que criam sets, então deixem aqui nos comentários se vocês conhecem. Os que eu conheço são a Harry's Britney, aquele, não sei o que lá, introverte, quirk introverte. Serenity, Senteite, o Caio. O que mais? A Jolly Beans e também a Rusty CC. De resto, tá... O resto tá bem mortinho, assim. Tô achando a comunidade, os mods também, né? Tá sendo lançado um mod e outro, mas quando eu comecei meu canal, era muito mod top lançando. Muito mesmo. Agora deu uma amenizada, né? Mas tudo bem, fazer o quê? Ainda tem esses criadores maravilhosos que criam esses conteúdos incredible, muito bonitos mesmo. Que não dá pra viver sem conteúdo personalizado. Se você vive, parabéns, parabéns. Mas estou aqui também pra falar pra vocês que temos novidades do The Sims vindo por aí, gente. Pois é. Então, logo vem a atualização lá do estágio dos bebês. Pra recapitular, nós teremos um novo estágio entre os recém-nascidos e os bebês que a gente já tinha. Então, a nova versão dos bebês irá engatinhar, chorar mais e tal, blá blá blá. Acho que vocês já viram aquele trailerzinho, é muito fofo, né? Além disso, vai ter dois kits. Que aí tinha uma caneca... Não, uma caneca não. Boiei. Tinha uma escova de dente, um creme dental, alguma coisa assim. Agora eu não lembro. Nossa, que memória ruim. E a expansão tinha um bichinho desenhado. A expansão, olha, não acho que deu dica nenhuma, viu? A expansão, tô bem curiosa sobre o que vai ser. Acho que a expansão lança aí nesse primeiro semestre de 2023. Então, logo temos novidades. Quero saber os palpites de vocês sobre qual será o tema da expansão. Ou qual o tema que você quer que seja da expansão. Eu vou falar o meu. Eu queria muito em gerações, muito mesmo. Sério, eu queria muito em gerações pro The Sims 4. Acho que completaria muito uma gameplay familiar que eu ainda tenho falta de mais coisas. Tá legal já, mas eu queria mais coisas como os gerações do The Sims 3. Que é muito, muito legal. Tem muita coisa pra todos os níveis. Pra todos os níveis, não. O que que é isso? Pra todas as idades, no caso. Então, eu queria muito um gerações. Mas quero saber a opinião de vocês, né? O que vocês acham aí que tá faltando? O que que vocês querem? Bandas? Um showtime da vida? Alguma coisa assim? Comentem aqui. Pelo desenho, eu não sei. Não parece gerações, não. Mas o desenho também pode ser que não tenha nada a ver, sabe? Então, assim... Tô ansiosa pra ver um mundo novo que terá. Mas torcendo aqui pra que sejam gerações. Inclusive, eu falei lá no início, né? Que tá tendo pouco conteúdo personalizado. Poucas atualizações. Aí, alguns ainda tão naquele negócio fechado lá no Early Access. No acesso antecipado. E o vídeo ficou bem curtinho, né? Pessoal, eu quase nunca faço vídeo curto assim. Mas eu quis trazer os conteúdos pra vocês mesmo assim, né? Eu pensei, vou fazer um vídeo aí pro pessoal de conteúdo personalizado. Fui procurar. Tinha uma miséria de conteúdos. E aí, falei... Bom, já que gravei, vamos postar aí mesmo pequenininho, né? Mas fazer o que, né? É isso aí. Eu tenho um convite pra vocês. Quem ainda não entrou no meu servidor no Discord. O link tá na descrição. Entra lá pra gente conversar sobre decimes, sobre a vida, sobre conteúdos personalizados. Dúvidas, qualquer coisinha. O link tá na descrição. Também tem minhas redes sociais, se vocês quiserem me seguir. Me ajudem a chegar a 500 seguidores no Insta. Sempre tô avisando se vai ter vídeos. Por que atrasou, por que não vai ter vídeo. Além de postar outras coisinhas de vez em quando. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada a quem assistiu até o final. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Eu vou indo nessa. Pra quem assistiu até o final, muito obrigada. Um beijão e tchau!